Saí de Itapanhauacanga, cidade que nunca sei falar o nome, uma hora e meia atrás, andei uns quatro quilômetros, tem mais dez pra frente, até Tapera, que é a próxima cidade. Saí hoje cedo, lá do Cerro, já teve andado uns cinquenta quilômetros hoje, tem mais dez aí, cinquenta não, teve andado uns quarenta e cinco coisa. Solta-se pondo, e o visual é isso. Minas são demais, não?